Olá, bom dia! Começa agora a edição de hoje do Tela 1. Eu sou a Brenda Niverovski e vou te acompanhar nessa manhã de terça-feira. Bom dia, eu sou a Eleisa Marques. Nós somos estudantes de jornalismo e esse é o nosso primeiro jornal que apresentamos juntas. Na edição de hoje você vai ver. Orientações sobre o uso de máscaras. Máscaras de pano devem ser trocadas a cada duas horas ou quando ficarem úmidas. Detalhes sobre a produção do programa do Rafa Cortez, feita por estudantes e que teve a nossa participação. Eu sei na prática o quanto isso soma para a carreira de vocês porque eu também vivi o que você está vivendo, também comecei. E você é do time que prefere as leituras digitais ou físicas? Se eu estou lendo pelo Kindle, eu posso ler deitada, com a luz apagada, na posição que eu quero. E com o livro físico, não. Eu já teria que estar com a baju ligada, teria que estar sentada. Essas e outras notícias você confere agora no Tela 1, que está sendo transmitido ao vivo pelo Facebook da Rede Teia. Aproveita e se inscreva na nossa página. Agora nós vamos falar sobre o uso de máscaras. Nós duas estamos sem porque convivemos juntas e estamos imunizadas. Mas o uso das máscaras em espaços públicos segue obrigatório. Você sabe quanto tempo pode usar cada máscara e qual a maneira certa de descartar? O uso de máscara se transformou em um hábito atualmente. Com a pandemia da Covid-19, o ato que parecia desnecessário se tornou agora essencial. Acompanhando as pessoas que todos usam, eu acho que é importante que a gente use também, porque faz parte da saúde nossa, né? A troca de máscaras é importante para se manter prevenido. Segundo especialistas, depende do tipo de material. Mas as máscaras de pano devem ser trocadas a cada duas horas ou quando ficarem úmidas. Eu troco, eu tipo assim, lá no serviço eu uso uma, é de quatro em quatro horas. Que nem essa que eu estou usando, é aquela meio descartável, né? A gente usa uma vez ou duas no máximo e já descarta. Máscaras descartáveis são prejudiciais ao meio ambiente. Se descartadas incorretamente, podem gerar novas contaminações. Eu coloco dentro de um saquinho e coloco daí no lixo comum. No lixo, lixo, lixo mesmo, né? Não lixo reciclável. É lixo que não é lixo. O descarte correto seria colocar as máscaras dentro de dois saquinhos plásticos, amarrar e jogar no lixo orgânico ou no lixo do banheiro. Não se esqueça de cortar os zooláticos para prevenir que animais não se enrosquem e possam ficar em perigo. E a melhor notícia do ano foi dada no domingo. Ninguém morreu de covid no Paraná. Agora vamos falar com a nossa repórter, Natália Frutuoso, para saber uma atualização dos últimos números do covid-19 em Curitiba. Bom dia, Natália. Tudo bem? Bom dia, Eloísa. Tudo ótimo. A notícia realmente é muito boa. E de acordo com a Secretaria de Saúde do estado do Paraná, mais de 86% dos municípios do estado não registraram nenhuma morte por covid-19 até o dia 10 desse mês. E além disso, eu trago a notícia sobre dois bares de Curitiba que estão exigindo o passaporte de vacinação dos seus clientes. O primeiro a implementar essa medida foi o James Bar, que exige que os clientes tenham tomado a primeira ou a segunda dose da vacina para que entrem no estabelecimento. No site, o James anuncia o seguinte, abre aspas, alguns bares proíbem a entrada de pessoas usando chinelo, já outros barram aqueles que vestem camisetas de time. Nós optamos por permitir a entrada apenas de pessoas vacinadas. O segundo estabelecimento que decidiu adotar essa medida também foi o Cosmos Gastro Bar. Eles anunciaram, inclusive, na própria fachada do estabelecimento que exigem a vacinação das pessoas que vão entrar. E lá eles se posicionam contra o governo de Jair Bolsonaro e suplicam para que seus clientes não sejam negacionistas. Agora eu trago também os dados atualizados da vacinação aqui na cidade de Curitiba. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, 1.409.429 pessoas maiores de 18 anos já receberam a primeira dose do imunizante. A segunda dose foi aplicada já em 1.307.924 pessoas com mais de 18 anos. Além disso, a dose de reforço já foi aplicada em 160.494 pessoas. A vacinação também está avançando entre os adolescentes de 12 a 17 anos. Já foram aplicadas em 107.240 pessoas a primeira dose e 401 adolescentes já foram completamente imunizados com a segunda dose contra a Covid-19. Natália Frutuoso para o Tela 1. Obrigada, Natália, pelas informações. Agora eu quero falar com você que está nos assistindo. Você acredita que livros são mais poluentes que e-books? E os eletrônicos são poluentes também? Acompanhe essa discussão na reportagem de Vanessa Nogueira. E-books estão cada vez mais populares no mundo inteiro, principalmente com a pandemia. Vai de livros digitalizados da faculdade até PDFs de conteúdo de entretenimento. O vírus acabou deixando as pessoas em casa e os leitores acabaram tendo que mudar os ares ao comprar um livro novo. Eu não tenho Kindle porque eu não gosto de ler o livro em PDF, justamente porque eu já passo o dia inteiro lendo no computador, livros de faculdade, pesquisando, fazendo tarefa. Certamente livros são poluentes. O processo para fazer uma folha gasta em média 10 litros de água. Mas, por outro lado, os eletrônicos que usamos para ler os e-books, como, por exemplo, o tablet, gasta quase 13 mil litros de água. O papel pode se decompor em três meses. Já o eletrônico pode demorar até um século. Mas é incomparável o valor dos dois. A gente está trabalhando hoje com uma média de 100 a 200 exemplares de cada livro. Quando a gente lançou, por exemplo, o ano passado, o mês da gripe do Valência, o Xavier, a gente fez 300. Ele acabou em um mês, a gente já teve que fazer mais 300 e a gente vai fazer 300 e vai indo. Agora tem livros que a gente faz 100 e demora, às vezes, 4, 5 meses para vender os 100. Aí, quando termina, a gente faz 50, não precisa fazer os 100. Muitas pessoas preferem o Kindle, o famoso eletrônico feito pela empresa Amazon, pois tem um estilo mais fácil de leitura em vez de livros físicos. O Kindle tem, por definição, ser um tablet apenas para ler livros. Além de ser barato, tem uma capacidade maior que apenas uma estante no quarto. Mas há uma estimativa em que brasileiros trocam de eletrônicos depois de um ano e meio de uso. Depende do momento. Eu gosto de ler, por exemplo, deitada na cama antes de dormir. Então, se eu estou lendo pelo Kindle, eu posso ler deitada, com a luz apagada, na posição que eu quero. E com o livro físico, não. Eu já teria que estar com a baju ligada, teria que estar sentada. Os livros, claro, são uns poluentes, mas acho que tem a questão do reciclável. A grande parte dos livros são de papéis recicláveis ou de árvores estabelecidas para fazer o papel, a celulose. E a gente tende a apoiar vários momentos sociais, tanto na abertura de espaços, ainda em eventos deles. Mas qual é mais ou menos benéfico? Depende. Depende da quantidade de livros que você lê, se você troca seus aparelhos eletrônicos com uma frequência maior, ou se prefere um livro físico ou um PDF. Mas sempre prefira proteger o meio ambiente. Eu não sei se você prefere o livro físico ou o livro digital, mas eu prefiro ler. Agora a gente vai saber sobre o tempo. Como vai estar a temperatura na capital e no interior do Paraná durante a semana? É isso que o nosso repórter Leandro Bernardi vai nos contar agora. Bom dia, Leandro. Bom dia, Luísa. Bom dia a todos que nos assistem agora no Tela 1. Bom, hoje o tempo na capital é aquele típico dia curitibano, em que o tempo pode mudar de uma hora para outra, com mínima de 15 graus e máxima de 25. No resto da semana, a previsão é de que teremos dias mais frios. No fim de semana, as mínimas chegam a 12 graus no domingo, mas com máxima de 25. E o tempo no litoral não é muito diferente. As temperaturas mais altas aparecem em Guaratuba, com mínima de 14 e máxima de 25 graus nesse fim de semana. Agora vamos para o norte do estado. Hoje a máxima em Maringá é de 31 graus e em Londrina é de 30. Finalizando, em Foz do Iguaçu, lá está quente, com a temperatura máxima de 30 graus. E segue nesse ritmo até o fim de semana. As máximas são de 32 graus e a mínima de 20. É, minha gente. Pelo visto, é só por aqui que o tempo está ameno em pleno novembro. Volto com vocês aí do estúdio. É ótimo saber como o tempo vai estar, porque assim a gente pode preparar nossos passeios, né? Obrigada, Leandro. Agora, no final do ano, Curitiba está com uma grande programação de Natal. Estamos com o repórter Guilherme Maneira, que vai contar para a gente sobre o evento. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Lô. Bom dia, Brenda. Bom dia a todos. Bom, a melhor época do ano está chegando, né? O Natal. E junto dela, o Natal Curitiba Luz dos Pinhais, que irá homenagear todas aquelas pessoas com a gratidão e irá contemplar artistas da região. Bom, o Natal em Curitiba terá início no próximo dia 18 de novembro, com a inauguração da Decoração Natalina no Largo da Ordem, no Centro Histórico. Num total, serão 53 dias de atrações natalinas na capital, com atrações de recitais de óperas, feiras temáticas, concertos, exposições. Entre todas as atrações, vão dar destaque para duas. A caravana, o Desfile Mágico do Natal 2021, que irá percorrer 140 quilômetros da capital, com veículos todos decorados e iluminados. Dentro desses 140 quilômetros, serão passados por cerca de 30 instituições, onde serão apreciadas todas a sua beleza. Outra atração é o inédito voo de balão, que acontece no Jardim Botânico. O voo de balão chega a uma altura de 40 metros de altura, podendo ter uma visão de 360 graus de toda a capital paranaense. Para você que quer participar de todas essas atrações, é necessário que você realize o agendamento por meio do site natal.curitiba.pr.gov.br. Lá, além de você ter todas as informações sobre as atrações, você conseguirá agendar a sua atração natalina. Mas pensando em tudo que a Covid-19 pode causar, a Prefeitura de Curitiba disponibilizou essas atrações em três lotes separados. O primeiro lote teve a sua abertura no dia 5 de novembro, mas acabou sendo esgotado em menos de uma hora. Para você que não conseguiu garantir o seu ingresso, não se preocupe, ainda tem o segundo e o terceiro lote. O segundo lote terá sua abertura no próximo dia 19 de novembro. E para quem conseguir garantir o seu ingresso, todas as atrações serão do dia 29 de novembro ao dia 12 de dezembro. E o terceiro e último lote será disponível no próximo dia 26 de novembro. E para quem conseguir garantir o seu ingresso no terceiro lote, todas as atrações estarão disponíveis do dia 13 de dezembro ao dia 9 de janeiro. Então, somente relembrando, para você que quer participar das atrações natalinas neste ano, é obrigatório que você realize o agendamento por meio do site natal.curitiba.pr.gov.br. Guilherme Maneira para o estúdio do Tela 1. Obrigada, Guilherme, pelas informações. E obrigada a você que está nos assistindo. Se você perdeu a primeira parte do jornal, não se preocupe, porque você poderá conferir o Tela 1 na íntegra no YouTube do canal da TV Teia. E antes de encerrar, eu quero dar mais uma notícia. O comediante jornalista Rafael Cortes fez uma parceria com o Grupo Cruzeiro do Sul. Ele selecionou 20 jovens para participarem da produção do seu novo talk show, que será exibido na TV Cultura. Eu, a Brenda e mais duas alunas daqui da UP, participamos das gravações. Confira como foi. Na semana passada, um grupo de alunas da Universidade Positivo foi até São Paulo para participar das gravações da primeira temporada do talk show Matéria-prima, com Rafael Cortes. Projeto que tem como iniciativa dar oportunidades a estudantes de aparecer para o mercado. O apresentador deu uma entrevista exclusiva para a Rede Teia e falou sobre a importância da iniciativa. Eu sei na prática o quanto isso soma para a carreira de vocês, porque eu também vivi o que você está vivendo, eu também comecei. Eu também tive 20, 17, 19 anos, sabe? Eu também comecei a faculdade. E a estudante Amanda Campos, do quarto período de publicidade e propaganda, falou de como foi receber a oportunidade de mostrar seu trabalho, de ser notada e absorvida dentro do projeto. Quando você tem a chance de ir para um programa de TV e conseguir colocar em prática tudo aquilo que você já estudou na teoria, porque como a gente está no remoto, a gente não teve muitas oportunidades dentro da faculdade mesmo. E aí você vai para São Paulo e de repente você está num programa de televisão e isso abre inúmeras portas para você. Eu peguei essa oportunidade e me agarrei nela. Eu acredito que seja a minha chance de me mostrar para o mercado, de me fazer valorizar. E eu me agarrei nisso. Eu me dedico 100%. Eu acredito que o projeto, ele é a minha prioridade. O professor Felipe Armata também complementou falando sobre a experiência de poder trabalhar em uma metrópole, fora da zona de conforto dos alunos e alunas. E comentou da diferença de estar dentro de uma universidade e de uma grande produção. Eu acho que é uma experiência diferente. São várias formas de aprendizado, né? A gente tem aprendizado dentro de sala com disciplinas teóricas. A gente tem disciplinas mais práticas que a gente faz dentro da universidade. E a gente tem experiências com outras realidades. Eu acho que o grande ponto interessante do Matéria Prima é que vocês foram para uma outra realidade. Então vocês foram para uma outra cidade, com pessoas que vocês não conhecem, com uma produção que vocês não conhecem e entender isso. Então eu acho que é uma experiência muito fértil. Porque vocês aprendem com a produção, com o que vocês estavam fazendo lá, mas vocês aprendem também com o contato com o outro, com o outro universo, estar fora de casa, estar fora de Curitiba. Acho que essa soma de elementos é fundamental para o aprendizado. A estudante Maria Poller, do segundo período de jornalismo da Universidade Positivo, contou como foi sua experiência dentro do Matéria Prima e também como foi conhecer e trabalhar com a figura que é Rafael Cortes. Conhecer o Rafael Cortes com certeza superou as minhas expectativas. Ele é uma pessoa extremamente acessível. Mesmo sendo uma pessoa pública, ele é uma pessoa que é gente como a gente. Ele é muito, muito querido. E ele tentava ao máximo que a gente participasse do projeto. Ele queria a nossa opinião. Ele queria que a gente se envolvesse. Então, a gente se sentia motivado por ele a trazer ideias, a dar ideias, a participar. As meninas passaram por três longos dias de trabalho, onde foram gravados seis programas com várias celebridades, como Cláudia Raia, Ana Vitória e Supla. Agora elas estão trabalhando no pós-gravações e no aguardo das produções de uma nova temporada. O programa será exibido a partir do dia 20 de novembro, todos os sábados, às 8 horas da noite, no canal da TV Cultura. Em Curitiba, este canal é transmitido pelo Super, canal 13. O roteiro do programa foi também escrito por nós, estudantes de jornalismo. E vale muito a pena conferir. E agora vamos mudar o assunto. Vamos falar de esporte na capital. Nós estamos com o repórter Guilherme Maurer, que vai nos contar sobre futebol. Bom dia, Guilherme. Tudo bem? Bom dia, Brenda. Bom dia, Luísa. Tudo bem? Bom, os times paranaenses entraram em campo nesse final de semana. O Atlético foi até a Porto Alegre e acabou sendo derrotado pela Internacional. O time paranaense até saiu na frente com um gol de Terence, mas esbarrou novamente em problemas defensivos e acabou levando a virada com dois gols de Denilson. O próximo compromisso do Furacão é hoje mesmo, às 4 horas, contra o Atlético Mineiro, numa prévia da final da Copa do Brasil. O Atlético, que está com a cabeça na final da Sul-Americana, deve vir a campo hoje, com o time totalmente em reserva. Já o Coritiba recebeu o Brasil de Pelotas no domingo e acabou vencendo o time gaúcho por 2x1. O time paranaense saiu na frente com o Vagninho, mas acabou levando empate com um gol de pênalti. Já no finalzinho, o Léo Gamalho fez o gol da vitória com a coxa branca. O jogo ficou marcado pelo grande público presente, com cerca de 30 mil pessoas. Com o resultado, o coxa já estava praticamente garantido na Série A, mas esperava apenas a confirmação oficial que veio na segunda-feira, após a derrota do CRB para o Brusque. Estando matematicamente garantido na Série A, o coxa foca agora na caçada ao líder Botafogo e almeja o título da Série B. O próximo compromisso do Verdão Paranaense é apenas um domingo às 7 horas contra o CSA no Couto Pereira. Guilherme Maurer para o Tela 1. Obrigada, Guilherme, pelas informações. E o nosso Tela 1 de hoje fica por aqui. Quero agradecer a excelente companhia da Brenda e agradecer a você que nos acompanhou. Tenha uma ótima semana. Essas foram as notícias de hoje. Semana que vem o Tela 1 será apresentado pela Natália Frutuoso e pelo Leandro Bernardi. Uma boa semana para você e até a próxima. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho